Música Então desde o começo, desde novembro, logo após a gente ter identificado o vírus no líquido amniótico, a gente já fez um seminário lá em Campina Grande, cujo tema foi exatamente esse. Zika vírus, muito além da microcefalia, porque o feto, as nossas imagens nos fetos já nos chamavam a atenção a esse respeito. Eu não vou falar sobre isso, porque isso eu tirei inclusive da aula de Carlos Brito, que vim prestar a aula dele para a minha aula lá em Miami. Então eu já não vou falar mais sobre isso, que já foi bem falado. Todo mundo já sabe, eu queria só aqui falar um pouco exatamente desse caminho do vetor. E por que que em alguns lugares você encontra os casos, e em outros lugares é que vão surgindo. Então enquanto em Pernambuco o pico foi entre março e abril dos sintomas, na Paraíba os nossos sintomas começaram depois, começaram de maio a junho, nosso pico foi em torno de junho. Já a microcefalia em Pernambuco, o pico foi em outubro, nosso pico foi em dezembro e janeiro. Então mostrando que existe realmente o fato do vetor ter que chegar, ter as doenças neurológicas e inclusive ter depois a microcefalia. E a pergunta que mais me faziam lá em Miami é, por que que a Colômbia, os que ainda não acreditam, por que que a Colômbia tem esse número de casos todos e ainda não tem microcefalia? E a minha resposta era aguardem. Eu pedi para aguardar dois meses, mas eu já fui informada ontem que já fizeram o intraútero, os dois primeiros diagnósticos de microcefalia em pacientes lá da Colômbia. Então já está chegando lá as microcefalias. Então essa é a nossa casuística de Campina Grande. Hoje nós temos 56 casos, eu acho que o pessoal do Ministério vai estranhar um pouquinho, mas tem casos que acabaram de ser confirmados, então eu nem passei ainda para a vigilância, ontem eu fiquei sabendo, confirmamos mais alguns casos de diagnóstico no líquido amniótico. Então desses 56, 47 já nasceram, seis morreram com menos de 48 horas e um está grave na UTI. Todos esses nossos casos que morreram ou estão graves, tinham em comum a artogripose e a ventricromegalia grave. Nove ainda estão grávidas. Em nove dos casos nós conseguimos já detectar o Zika vírus, seja no líquido amniótico ou em tecido, cérebro ou placenta. E a maioria dos nossos casos, eles não são residentes de Campina Grande, e sim fazem parte da nossa macro região. Fizemos até agora 14 amniocenteses. A amniocenteses só é realizada depois que a gente faz a ultrassonografia e que encontra achados que são sugestivos da infecção por Zika vírus. A gente oferece, além da amniocenteses, como protocolo de pesquisa e não como protocolo de assistência, além da amniocenteses, a ressonância magnética para estudar melhor esses casos, ainda na vida fetal. Então, até o momento, temos nove casos positivos. Chama a atenção um caso que foi negativo no líquido amniótico, mas depois do óbito conseguimos detectar no cérebro. Mostrando que nem sempre o líquido amniótico, a gente também vai ter essa facilidade toda de encontrar. Até mesmo porque eu acho que ainda tem algumas adequações nos métodos que a gente vai ter que esperar. Outro caso que foi negativo no líquido amniótico, mas depois a gente confirmou na placenta. Então, não é um vírus, como todo mundo já sabe, que não é tão fácil para a gente encontrar e por isso talvez a gente tenha demorado a conseguir fazer essa associação. E eu digo que eu acho que eu tive sorte que as duas que eu fiz o líquido, por sorte elas tinham... a gente tinha encontrado. Um dos casos que a gente tem mais me preocupado, e eu acho que é quem tem preocupado as neuropediatras também, são aqueles casos que você fica na dúvida. Temos casos, eu estou com dois casos, que o PCR negativo, o bebê começa a evoluir bem, de repente para de crescer a suferência cefala, que o único achado é um foco de calcificação. O bebê desenvolve bem, são bebês que já estão com três, quatro meses, estão desenvolvendo bem, e as irmãs perguntam, ele teve zika? Eu digo, não sei. Até agora tem dois casos que a gente não consegue saber, porque não tem achados tão conclusivos. E aí desde o começo, eu repito o que Carlos Brito disse, quem está na clínica, quem está lá no dia a dia, você sempre estranha. Desde o primeiro caso, que eu acho que foi o caso também das neurologias, quando você pega um caso, você diz, o que é isso? Então a gente que já tem uma certa prática, que já viveu, eu faço medicina fetal há 17 anos, vejo cerca de 30 cérebros por dia. Então o que me chamou a atenção nessa paciente, que foi o primeiro caso em outubro, foi porque ela tinha uns achados que eram sugestivos mais para uma doença genérica ou de cromossomo, que seria uma hipoplasia do cerebelo e do verme cerebelar, a minha primeira hipótese para esse caso seria o andando walker, que é caracterizado exatamente por isso, mas quando eu fiz uma neurossonografia, eu percebi calcificação principalmente no lobo frontal, e não eram poucas calcificações, era um parêntrico praticamente todo calcificado. Além disso, a gente achava espaço intermisférico e sobrando espaço subaracnoideu. Essa paciente me chamou a atenção, conversei com essa paciente, disse, eu não sabia o que era, era uma paciente da clínica privada, isso foi uma sexta de manhã, em outubro, disse, eu não sei o que está acontecendo com o seu bebê, porque calcificação me chamava a atenção para a infecção e essas alterações de cerebelo para uma doença congênita ou de cromossomo. Pedi para ela ir para o geneticista, um líquido amniótico para cariótipo e uma ressonância. Na sexta, começa a circular o WhatsApp de Pernambuco, e aí, quando falaram dos 60 casos com esse padrão, eu liguei para a paciente, a paciente tinha tido sintomas na oitava semana, e eu disse, para tudo, faz a ressonância, mas o líquido, eu só vou. Nesse momento, eu já imaginava que a gente poderia coletar líquido amniótico e pesquisar a infecção da mesma maneira que a gente faz para toxo, cito. E aí, eu já imaginei que a gente ia fazer isso, e então, pedi para parar, no momento, a investigação para doenças genéticas. Esse slide ficou meio escuro, mas eu peguei de Carlos Brito, que mostrava que eu também, o segundo ponto que me fez juntar um pouco do quebra-cabeça, depois do que o Pernambuco falou, é que na Paraíba a gente tinha também ouvido falar muito do aumento dos casos de Guillain-Barré. E eu digo, olha, esse vírus gosta de cérebro. E uma coisa que me chama a atenção, que eu não sei se o pessoal do Pernambuco está percebendo, ele gosta de cérebro jovem. Tem alguma coisa no cérebro de jovem, porque eu tenho uma ONG que trabalha com idoso, quase todos os meus idosos tiveram zika. Nenhum teve Guillain-Barré. Então, tem alguma coisa no cérebro do jovem que ele deve gostar mais do que no cérebro do idoso. Não sei se eu estou certa, mas o pessoal do Pernambuco pode avaliar melhor. E outro artigo que fechou um pouco o nosso raciocínio foi esses dois artigos que foram fornecidos pelo Ministério da Saúde, mostrando que a inoculação de vírus da mesma família do zika em ovelhas e em vacas causavam os mesmos achados que a gente estava encontrando nos nossos fetos. Então, a hidroencefalia, praticamente, essa ventriculomegalia é grave, ventriculomegalia, microcefalia, artrogripose, hipoplasia cerebelar, tudo isso era o que a gente estava vendo na ultrassonografia. Então, isso fez com que a gente continuasse no raciocínio que realmente deveria ser a zika. Então, em novembro, o nosso grupo coletou o líquido amniótico de duas pacientes. E por que a gente escolheu dois pacientes? Eu vou mostrar esses dois casos e vocês vão ver que eles tinham dois padrões muito diferentes. Que são os padrões que a gente está vendo, pelo menos em Campina Grande. Um padrão mais grave, que cursa com ventriculomegalia e, às vezes, artrogripose. E um padrão mais leve, que cursa, às vezes, só com calcificações e hipoplasia de cerebelo, achados mais discretos. Em novembro, coletamos o líquido amniótico, foi enviado para a Fiocruz. No dia 17 de novembro, saiu o resultado, que tinha sido realmente detectada a presença do zika vírus. Ao mesmo tempo, essas pacientes tinham sido submetidas a uma neurossonografia e a ressonância magnética por um grupo de especialistas em cérebro fetal em um encontro em São Paulo, que deu origem ao nosso primeiro artigo, onde descrevemos pela primeira vez os achados sugestivos de infecção por zika. Reforçando os achados, esse artigo publicado recentemente, todo mundo está acompanhando, de uma brasileira que foi para o norte europeu e terminou praticando o aborto e foi estudado, bem estudado o material, que foi encontrado o zika vírus no cérebro em vários tecidos desse feto. E agora, em fevereiro, o nosso grupo, utilizando o mesmo líquido dessas duas pacientes, eles conseguem sequenciar o vírus e que a gente encontrou que ele é realmente similar ao vírus que circulou na Polinésia. Então, derrubando um pouco aquela teoria da conspiração de que alguma coisa fez com que ele mutasse aqui no Brasil. Então, se houve alguma mutação, foi entre a África e a Polinésia, e não entre a Polinésia e o Brasil. Então, esse foi o nosso trabalho, que foi realizado parte das aquisições da imagem nesse encontro só sobre neuroimagem fetal. O caso 1, a paciente tinha tido sintomas com oito semanas, que chamava a atenção. Era uma hipoplasia do cerebelo, uma hipoplasia do verme cerebelar, um alargamento da fossa posterior. Esse aumento do espaço intermisférico, que não é normal a gente ver no feto, além desse colar de calcificações que predominava no lóbulo fontral. Tinha também uma digenesia de corpo caloso. Esse era o nosso caso, que a gente considera o nosso caso mais leve. Na ressonância realizada com 29 semanas, a gente tinha atrofia cerebral, uma hipoplasia do corpo caloso, um subdesenvolvimento severo do córtex, demonstrando um padrão de lisencefalia. E a imagem do cérebro, apesar de ela ter 29 semanas, era similar a um feto de 20 semanas, mostrando que estava havendo algum atraso na realidade da migração. A fossa posterior, existia uma hipoplasia do verme cerebelar, e também o cerebelo era desmórfico. E a impressão do verme é que era de um bebê de 18 semanas, quando a idade gestacional da mãe era de 29. Mostrando aí um padrão diferente de microcefalia, que não é só aquele padrão de agressão, mas alguma coisa que impede a migração e o desenvolvimento final das estruturas. É porque a luz aqui não está ajudando muito, mas aqui a gente comparou como deve ser um cérebro normal e um feto com 29 semanas, e o que a gente encontrava nessa nossa paciente, que aqui, como eu já disse, é nosso melhor padrão. Mas se vocês observarem o cerebelo, o aspecto do cerebelo normal e o aspecto do cerebelo encontrado, além desse espaço, tudo isso é espaço subaracnoideu. Em relação à sucação, padrão de sucação, esse seria um padrão de sucação normal, com 29 semanas. E o que a gente vê aqui é um cérebro praticamente liso, com aumento do espaço intermisférico. Então, em relação ao cérebro normal, você vê sempre um atraso no que seria o padrão normal, já com as fissuras e suco bem delimitados nesse período. porque realmente essa luz não está ajudando muito para quem vai mostrar a imagem. Não tem como apagar? Não, é para apagar. Já tem luz demais. Melhorou mais? E aqui, esse mesmo caso, um dia após o nascimento, eu já mostrando, confirmando as calcificações. E aí eu defendo, eu brigo muito com o Cláudio, que eu digo que as imagens da neurossonografia, às vezes, são melhores do que as imagens da tomografia. Porque calcificação, a gente vê muito bem numa neurossonografia de um aparelho com sondas de alta resolução. Esse bebê nasceu com 41 semanas, pesando em torno de 3 quilos, perímetro cefálico de 30,5, fontanelas praticamente fechadas. Então, a gente vê a reconstrução da tomografia, mostrando fontanelas e estruturas praticamente fechadas. Chamava a atenção, porque a fotógrafa não era muito boa, mas cortou o pé, que ela tinha a sobreposição dos dedinhos do pé. E a geneticista estava avaliando essa parte, porque ela não tinha outros achados para a gente caracterizar uma artogripose, só a sobreposição dos dedos. O bebê foi para casa, a gente estava mamando, com desenvolvimento dentro do esperado para o caso. O caso 2 foi considerado o nosso caso grave e o estranho que ela fez os sintomas com 18 semanas. Apesar de ter tido os sintomas e bem documentado, porque ela me levou a ficha do hospital, onde ela foi atendida com todas as descrições dos sintomas. O caso dela era muito mais grave. A gente tinha com 29 semanas uma ventriculomegalia severa e assimétrica. Eu acho que quem faz neuroimagem está percebendo que sempre o dano é assimétrico. É muito difícil você ter achado dos dois lados iguaizinhos. Esse caso, além da ventriculomegalia grave assimétrica, a gente tinha também uma microfitalmia unilateral. E se vocês prestaram atenção do lado que o ventrículo era menor, o olho era menor, como se parasse todo o lado da face. Então, observou ainda a catarata e nesse caso a gente não conseguia visualizar o tálamo, tinha estrutura, corpo caloso a gente não visualizava. Então, tinha uma grande dificuldade de visualizar estruturas habituais do cérebro, além das calcificações. O que chama atenção nessa paciente é que ela tinha feito uso de corticoide, do hidrocortisona, porque no dia antes achava que poderia ser uma reação alérgica. E talvez isso tenha, talvez, é uma hipótese nossa que tenha aumentado a carga, o efeito do vírus e que a agressão tenha sido maior, porque deve ter caído mais a imunidade. É a única coisa indiferente, foi a nossa única paciente com 18 semanas. Foi esse caso. E aí, na ressonância, vocês veem muito bem como era a ventriculomegalia. Além de assimétrica, praticamente, você não tem mais cérebro, um cérebro delgado. Aqui, você praticamente não consegue identificar as estruturas e o tronco muito delgado. Então, praticamente, você não conseguia identificar as estruturas do cérebro desse bebê, desse feto. Então, aqui, novamente, o padrão que seria normal para a idade gestacional e o que a gente encontrava, chamando a atenção para o tronco, como era delgado esse tronco. Então, a gente já sabia, já suspeitava que esse bebê não teria condições de vida, porque ele não iria conseguir assumir a respiração com essa estrutura tão acometida. Então, aqui, um cerebelo normal e aqui, a gente praticamente não vê cerebelo nesse bebê. É um cerebelo atrofiado, a gente quase não consegue ver, nem cerebelo direito, nem o vermes. Já na ultrassonografia, a gente via a catarata, que foi confirmada também pela ressonância. e além disso, a assimetria do globo ocular. Eu mostrando a micro... então... Aqui, o mesmo caso, olha esse cerebelo. Esse é o normal do cerebelo e se você olhar esse cerebelo, praticamente inexistente. Aqui, há uma neurossonografia normal, mostrando o que a gente deveria ver. e a neurossonografia, mostrando o que a gente via nesse bebê com 29 semanas, nesse feto. Nasceu com 41 semanas, 2,670 kg. O perímetro cefálico foi de 36,5 kg. E aí, aqueles casos que a gente sabe que vai acontecer, onde a microcefalia é compensada pela ventriculomegalia. Além disso, ele tinha artogripose e esse bebê foi a óbito em 48 horas. Ah, quero que eu fique aqui. É porque eu não sei, eu não gosto muito dessa coisa muito formal de ficar atrás, mas tudo bem. Desculpa aí. Esse caso, a mãe autorizou a necrópsia e aí, se vocês prestarem atenção, o cérebro realmente praticamente inexistente, era o parênquima, era apenas um filete. E para vocês terem ideia, o cérebro coube num potinho desses de coletar urina num bebê de 41 semanas. E aí, a grande angústia nos americanos principalmente era o que procurar durante a vida, principalmente durante a ultrassonografia fetal. E aí, a circunferência cefálica, é claro que a gente tem que procurar, a gente tem pego casos. Desde bebês que parecem anencefalo, esse bebê, sinceramente, eu pedi para outro colega avaliar, para ver se eu não estava ficando louca, para ver se ele tinha crânio realmente. Porque a microcefalia era tão acentuada que a gente não via nada de tecido cerebral, mas tinha crânio sim. Parecia com anencefalia, mas ele ia um pouco além. Tinha a calota craniana. o padrão normal que a gente tem encontrado e esse é o padrão que foge um pouco, que é justamente o que chama atenção hoje em alguns dos nossos casos, que os bebês estão nascendo com um perínio cefálico normal por conta da ventriculomegalia. E o que procurar na ultrassonografia ainda na gravidez? É porque realmente a luz não está ajudando, mas a gente vai observar vários focos de calcificação em todos esses casos. Tanto calcificação no parênquima em várias regiões, como a calcificação periventricular. Nesse caso, todo o ventrículo está com a parede calcificada. Quando você complementa o estudo por via transvaginal, você vai avaliar bem melhor tanto as estruturas como as calcificações. Então, aqui calcificação no parênquima, calcificação periventricular, calcificação no parênquima, calcificação, calcificação mais de base, calcificação de parênquima de lobo frontal, calcificações. Então, tem sido o nosso achado principal durante a gravidez, tem sido as calcificações. Aqui, mostrando os achados de tomografia, confirmando as calcificações. Outro achado bem importante e que a gente às vezes tem sido achado inicial, a ventriculomegalia às vezes tem aparecido bem antes da microcefalia. Então, o que a gente tem discutido com os médicos lá em Campina Grande, pode sempre olhar o ventrículo lateral. Então, a gente sabe que o normal é em torno de 10, mas um ventrículo de 9, se já tiver com um formato um pouco estranho, ficar de olho, se ela tiver os sintomas de zika, repetir esse exame com um período mais curto, que provavelmente vai aparecer alguma coisa. Então, a ventrículomegalia tem variado de ventrículomegalia leve, de 11, 12 ventrículos, até casos onde praticamente você não vê mais parênquima apenas líquido. E aqui, ressonância e tomografia, quer dizer, tomografia e ressonância, confirmando esses achados dessa ventrículomegalia. E como eu já falei, geralmente, a gente tem encontrado muito esse achado de ventrículomegalia e de danos assimétricos. nem sempre os dois hemisférios são acometidos da mesma maneira. Bem, aqui eu estou tentando mostrar as alterações de fossa posterior. Então, o alargamento de fossa posterior, hipoplasia do cerebelo, hipoplasia do verme cerebelar, também tem sido um achado bem constante nos nossos fetos. Então, aqui, esse cerebelo bem hipoplásico, outro cerebelo aqui, esse é o cerebelo do caso 2, cerebelo, e esse recém-nascido, esse já é um ressonância do recém-nascido, mostrando esse cerebelo bem alterado. Outro achado que a gente tem visto tanto na ultrassonografia chamando a atenção, mas principalmente na ressonância fetal, é o padrão de sucação. A gente vê um atraso do padrão com algumas partes do cérebro bem mais lisas. Então, você encontra um padrão como se fosse realmente um cérebro de um feto bem mais jovem que ainda não está, não tem iniciado esse padrão de sucação. aqui outros casos que a gente em alguns pontos ainda encontra o início do processo em outras partes como o processo tivesse parado. Esse caso, a gente nota bem como foi assimétrico esse lado ainda com os sulcos e esse lado ou esse outro hemisfério com praticamente sem sucação. Aqui também mostrando essas alterações, atraso na imigração. Outros achados que a gente tem visto nas pacientes e tem visto com uma certa frequência lá em Campina Grande são os achados de contratura muscular e articular, artogriposa ou síndrome de acinesia fetal. Então, são bebês que têm... E esse, às vezes, tem sido nosso primeiro achado. Eu tenho dois casos onde, com 17 semanas, a gente já tinha... já estava sendo descrito os achados de artogripose. Então, é um achado que, para nós, por enquanto, temos poucos casos, mas, para nós, parece traduzir gravidade e lá, todos os nossos casos que nasceram com esse padrão foram a óbito. A gente, até agora, não tem nenhum vivo que tenha nascido assim. Outro achado que tem chamado a atenção, que eu acho que a gente realmente tem que discutir, que eu não sei se em Pernambuco está acontecendo, que é o aumento do volume do líquido amniótico. Esses bebês, eles tinham dificuldade de deglutição, lógica, às vezes, pelo problema neurológico. E as mães, toda vez que você tem algum problema que impede a deglutição, a gente se cursa com o aumento do líquido amniótico. E a gente está tendo pacientes com volumes extremamente aumentados de líquido amniótico. Lembrar que volumes aumentados de líquido amniótico podem causar desconforto materno e podem ainda ser uma causa de aumento de risco materno. Porque volumes muito aumentados se o parto não for bem direcionado, bem preparado, você pode, ao romper uma bolsa dessa, você pode ter um parto em avalanche, ter um descolamento, inclusive uma atonia uterina. Então, esse nosso caso, a gente teve que fazer uma amnodrenagem, passamos quatro horas esvaziando esse útero, porque ela estava sem condições de respirar, então esvaziamos esse útero por quatro horas para depois começar a indução do parto. E toda a estrutura foi montada para sangue, foi feito no dia do plantão, preparado para uma esterectomia, foi conversado com a mãe por conta do risco de uma atonia. Eu acho que a gente também tem que começar a discutir esses outros aspectos, porque imagina uma tragédia que já está e ainda complicar com a mãe perdendo um útero ou uma mãe morrendo. Então, não é impossível no interior de acontecer um caso desse. Esse caso realmente era muito grave, a coluna era completamente contraída, completamente desviada, na ultrassonografia não conseguia pegar a coluna em um único plano. E esse tinha sido o resultado desses bebês. artogripose severa. Ups, acho que algo aconteceu. Qual seria a minha batela? Acho que deu. Obrigada. 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 Então, esse tem sido alguns achados. Esse, inclusive, nosso primeiro bebê, ele nasceu no comecinho da história da Zika e houve uma briga, inclusive quase uma disputa entre mim e Melânia lá, porque esse bebê, quando o grupo da medicina começou a ver, ainda não se falava em Zika, a hipótese tinha sido de uma trissomia. de alguma alteração de cromossomo. Eu não tinha visto quando chegou para mim, eu tinha acabado e começar a olhar com outros olhos o cérebro do bebê e eu dizia, esse caso é Zika. E aí, não, não é Zika porque não tem relato de Zika com a artrogripose. Começou uma discussão clínica e eles não acreditaram muito, me mandaram o líquido só para cariótipo. Quando o bebê nasceu, os pães, pelo amor de Deus, pega fragmento e placenta e sangue de cordão. Conseguimos pegar e conseguimos identificar a Zika nesse e o cariótipo veio normal, mostrando que realmente essa paciente, a mãe tinha há 15 anos, mostrando que a gente pode ter esses padrões. Desde o começo a gente estava tendo esses padrões mais graves com a artrogripose. Eu não sei se vai rodar, você clica aí, são os filmes que eu coloquei. Pode clicar embaixo de cada um. Não, no canto. Eu acho que não vai rodar. Tudo bem, não tem problema não, pode passar. Ah, sou eu que estou passando. Eu tinha feito uns filmes e aí, como conclusão, eu já digo, eu não estou aqui para tentar convencer ninguém, acho que quem quisesse convencer, o que eu digo é que vão a uma sexta-feira, que é o dia que eu atendo as pacientes que tiveram história de Zika, tiveram os sintomas e participo de um ambulatório meu na sexta-feira que acho que não tem como olhar as pacientes que eu vejo e não sair convencida. Mas é o que eu tenho dito sempre, que o fato de nós não conhecermos uma doença não quer dizer que ela não existe. Por isso que a gente tem que ter uma mente aberta. Eu tenho dito sempre que Isaac Newton, o primeiro passo foi cair a maçã na cabeça dele para ele poder pensar nas teorias. As teorias de Isaac Newton não surgiram de uma hora para a outra. Como cientista e pesquisadora, eu sei que estudos são necessários, estudos de corte, caso de controle, para a gente estabelecer nexo causal. Mas a gente não pode deixar que essa maçã caia na nossa cabeça e esperar que um tijolo caia. Se Isaac Newton esperasse o tijolo, talvez a gente não tivesse as teorias dele aqui. Eu não acredito também que começou no Brasil. Em off, eu já estou sabendo de casos em outros lugares. Vocês vão ter uma surpresa daqui a uns 15 dias. um mês. Deve estar saindo um artigo aí mostrando algumas novidades. Então, se eu já não acreditava depois que foi me confidenciado isso, eu já sei que não começou aqui. Quer dizer, fora o Japolinésia vai aparecer em outros lugares. Eu só acho que ele tomou uma proporção gigantesca devido às nossas condições de replicação e transmissão do vírus. E para quem faz ultrassonografia, para quem está no serviço que está acompanhando desde o feto, se tiver dúvidas em casos dos achados pela ultrassonografia normal, a ultrassonografia transvaginal e ou a ressonância magnética pode ajudar. E aí, uma coisa que foi muito discutida lá no Congresso de Miami é que realmente esse termo microcefalia deve ser substituído porque na realidade se trata de uma atrofia cerebral e que às vezes está confundindo. Eu tenho tido muitos problemas no interior da Paraíba de casos que não são referidos mesmo no feto porque a circunferência cefálica está normal. E aí a gente está conversando com esses médicos dizendo qualquer achado neurológico, qualquer achado estranho na formação do sistema nervoso central que nos seja encaminhado independente da circunferência cefálica. Então, esse termo microcefalia tem nos atrapalhado pelo menos lá em Campina Grande tem nos atrapalhado um pouco. Só dizer que eu sonho muito em chegar ao ponto da professora de Belém que tinha aquele monte de gente para agradecer. Aqui eu tenho que agradecer ao trossonografista que é voluntária, as amniocenteses e a ressonância magnética que são bancadas pela nossa prefeitura, aos hospital neurologistas, ao legista porque a gente não tem um serviço de SVO então as nossas necrópsias são feitas por voluntários ou é um residente e uma cirurgiã a nossa neurologista é cirurgiã neurocirurgiã então elas têm feitas as necrópsias e os transportes que a gente manda todo o material para o Rio que é com recurso próprio. Então, assim, eu espero um dia chegar, agradecer, aquela lista bem grande de agradecimento mas por enquanto eu agradeço a essa equipe por enquanto eu agradeço a essa equipe que não tem sábado nem domingo o sexteiro ainda passou até ontem duas horas da manhã se ontem foi domingo o dia inteiro e a gente tem trabalhado sem parar porque a gente sabe que a situação é grave e não tem como parar obrigada a todos. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau.